Fui morar numa casinha, aina, de peçada da dica um bim 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 Saio de lá, 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 gati, chai, chai Olhou pra mim, olhou pra mim, e pisa Fui morar numa casinha, aina, de peçada da dica um bim c Surinay, aina Saiu de lá, 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 uma princesinha. Olhou para mim, olhou para mim e pensa assim. Fui morar numa casa. Olá, Jardim 1. Hoje é dia 3 do 5 de 2021, segunda-feira. Hoje, em nossa disciplina de linguagem, iremos aprender uma nova consoante. É a consoante Z. Vamos lá aprender a escrever essa consoante? Vamos lá? Primeiro, iremos começar com a bastão maiúscula, muito fácil de fazer. Olha só, vocês irão sair de cima, aqui de cima, desceu e subiu. A minúscula também é parecida, só que ela é tamanho menor, o tamanhozinho dela, olha só. Vocês irão sair daqui, desceu e subiu. Agora vamos para a maiúscula cursiva. Olha só, ela sai daqui de cima, olha só, gente. Saiu de cima, fez uma voltinha, desceu e fez outra voltinha aqui em cima. A minúscula também é parecida, só que ela é menor. Olha só, vocês irão sair daqui, fez a voltinha lá e fez outra voltinha. Está vendo? Muito fácil, não é, Jardim? Agora vamos observar palavras que começam com a consoante V. Olha só o que temos, ó. Vela começa com V, violão começa com V também. Olha só, vulcão começa com V, e vovó começa com V também. Essas são algumas palavras que começam com a consoante V, está legal? Agora vamos para as nossas atividades, vamos lá? Olha só, a nossa primeira atividade, vocês irão fazer o contorno da letra V, com tinta guache amarela, está legal? Pielo, hein? Está lembrado? Nossa segunda atividade. Nessa atividade, vocês irão pintar as vogais que encontrar na parlenda abaixo. O que é? Vamos ler essa parlenda? Olha só. Vaca amarela, babou na panela. Quem falar primeiro, come a baba, toda a baba dela. Olha só, eca, né? Após vocês irão observar a palavra vaca e responder algumas perguntas, que são, a primeira, que letra inicia a palavra vaca, hein? Qual é, Jardim 1? Vamos observar? Quais são as vogais? Quais são as consoantes, hein, Jardim 1? Quantas letras ao todo tem essa palavra, hein? Agora vamos para a disciplina de matemática. Hoje iremos aprender o conceito matemático de mesmo sentido e sentido contrário. Para entendermos melhor esse conceito, vamos observar as imagens. Vamos lá? Olha só. Nessa primeira imagem, os peixes que são de cor preta estão indo no mesmo sentido, mas o peixe vermelho está nadando ao contrário dos outros peixes. Olha só. Vamos observar? Agora vamos para outro exemplo. Olha só. Essas setas estão todas no mesmo sentido. Olha só. Agora estas setas não estão. A seta vermelha está ao contrário das setas azul e verde, não é mesmo, Jardim 1? Observaram? Agora vamos observar essas imagens. Esses esquilos estão no mesmo sentido. Olha só. Não estão todos no mesmo sentido, virados todos para o mesmo lado? Não estão? Agora, estes gatos, dois gatos estão no mesmo sentido. Olha só. E um está no sentido contrário. Está vendo, Jardim 1? Agora vamos para as nossas atividades. Olha só. Nossa primeira atividade está na página 153. Vocês irão pintar as crianças que estão no mesmo sentido, hein? Após, vocês irão circular o jabuti que está no sentido contrário. Está legal? Nossa segunda atividade está na folha. Vocês irão riscar o número 5 que está no sentido contrário. Vamos prestar bastante atenção, tudo bem? Após, vocês irão contar os peixes e vão escrever quantos tem, está legal? Em seguida, vocês irão circular o peixinho que está no sentido contrário, no rio. Para finalizar, vocês irão pintar de azul as letrinhas que estão escritas de forma correta. Está legal, Jardim 1? Agora vamos para a nossa disciplina de sociedade. Hoje iremos aprender uma nova data comemorativa. É o Dia das Mães, hein? Que é comemorado no segundo domingo de maio. Essa data é um dia para celebrar e agradecer a todas as mães pela dedicação, amor e carinho que dão aos seus filhos diariamente, não é, Jardim 1? Nossa atividade de hoje, vocês irão fazer um lindo desenho da sua mãe, hein? Caprichem, hein? Dentro do coração. Em seguida, vocês irão completar a palavra mamãe com as letras que estão faltando. Tudo bem, Jardim 1? Beijos e até a próxima aula.